Hoje nós vamos conversar a respeito de polidraminia. O que é? O que é a polidraminia? Polidraminia é quando há um aumento do líquido amniótico. O útero grávido tem o formato de um coco. Imagina um coco, coco verde. Ele é oco e dentro do líquido ali é que fica mergulhado o feto, certo? Então esse espaço do nenê dentro desse saco estacional é preenchido por líquido. E em algumas ocasiões esse líquido fica aumentado. Então quando há um aumento desse líquido em que o nenê está mergulhado é chamado de polidraminia. Onde é formado o líquido amniótico? O líquido ele é produzido principalmente pelos rins do nenê. É xixi, urina a maior quantidade. E a menor quantidade também é produzido pelas vidas respiratórias e por membranas do nenê ali. Essa é a produção. Já a absorção ele é feita através do, principalmente através do trato gastrointestinal, o nenê degruta o líquido. E do trato respiratório também, o nenê inspira um pouco de líquido e o líquido também ele é absorvido pelo líquido. Quando ocorre um desequilíbrio entre a produção e a absorção desse líquido, é que ocorre essa polidraminia. Ela pode ser também uma oligodraminia, que vai ser assunto de um outro trabalho. Mas aqui então, quando existe uma produção maior do que a absorção, existe a polidraminia. A regulagem de quanto de água é produzida e quanto é absorvido, ele não é totalmente entendido, esse mecanismo. Mas ele é regulado por vários fatores aí. Inclui principalmente hormônios fetais, placentários e o fluxo do útero e da placenta. Esse fluxo útero placentário. Então, como eu disse, se tem uma produção excessiva de urina, como por exemplo, o diabetes gestacional, você lembra que o diabético, ele começa a tomar muita água e urinar muito. Ele urina muito. Então, o nenê que urina muito, aumenta a produção de urina, aumenta o líquido amniótico. Algumas anomalias fetais também, existe uma condição que faz aumentar a produção do líquido. Urina aumentada ou diminuição na absorção. Diminuição da absorção seria principalmente por diminuição da deglutição. O nenê engole menos líquido. Ou engole menos, ou tem alguma alteração em que há uma obstrução. Por exemplo, se tiver um problema do esôfago, ou de duodeno, uma tese de duodeno, a absorção do líquido diminui. E o líquido, o nenê às vezes até tenta engolir, mas como há um refluxo, fica diminuído nessa absorção e, consequentemente, há um excesso de vitaminiótico. Então, na polidraminia, as causas variam de acordo com o que a gente falou aqui agora. Pode ser o diabético que produz, faz o nenê urinar bastante. Pode ser alguma infecção também, infecção do nenê, das membranas, que pode ocasionar esse aumento do líquido. E para diminuição, alterações ou no tubo digestivo, uma atresia de esôfago, um problema de duodeno, uma atresia do duodeno, ou uma condição neurológica do nenê, que o nenê não deglute, também faz aumentar esse líquido diminui. Vou falar um pouco das possíveis causas da... Além desse que eu comentei aqui, que seria diabetes e anomalias fetais de obstrução. A síndrome de Down, síndrome de Turner, faz aumentar. A meningomielocélia, quando tem aquela bola na coluna do nenê, também faz aumentar a polidraminóide. Outras morfumações congênitas que levam à redução da quantidade de líquido, que é deglutido, né? Ou ao aumento da urina fetal, pode causar a polidraminia. Quais infecções podem levar ao aumento do líquido? A toxoplasmose, a rubéola, cito-mégano do vírus, o sífilis, o parvo vírus, outras infecções que também podem causar essa polidraminia. Uma causa natural de polidraminia, do aumento do líquido, seria a gestação múltipla. Como tem dois nenê, naturalmente urinam mais, geralmente são duas bolsas, ou mesmo seja um aborto só, existe um aumento da urina, então aumenta a quantidade de líquido amniótico. A anemia fetal, incluindo aquela hemolítica, né? Por incompatibilidade RH também faz aumentar o líquido amniótico. Tem aquela síndrome da transfusão feto-fetal, que são os gêmeos que estão numa mesa bolsa. Aí o nenê começa a produzir mais urina e acaba aumentando também. Existem problemas, digo, idiopáticas. Quando não se sabe a causa e existe um aumento excessivo de líquido amniótico. Às vezes está relacionado com alterações do sistema nervoso central. Hidropesia fetal é quando existe um edema, um incha todo o nenê, né? Mas aí todas as cavidades do nenê também incham. Os pulmões, o abdômen, tudo incha. E também existe um acúmulo de líquido que dá essa polidraminia. Mas por isso que são várias causas e a fisiopatologia exata desse controle da quantidade de líquido não é bem compreendida. Essa polidraminia não dá para saber exatamente. Não está totalmente compreendida. Alguns fatores são claros, outros nem tanto, né? Como é feita essa medida da polidraminia? Aqui nós estamos vendo um quadro de polidraminia. O que se faz é dividir o útero em quatro quadrantes. A gente faz essa divisão do útero em quatro quadrantes. No ultrassom mesmo, você pega o transitor e divide ele em quatro. O superior direito, o superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. E aí pega-se os maiores bolsões aqui de líquido. Então pega daqui até aqui e vai medindo os maiores bolsões daqui até aqui. Vai medindo a quantidade de água que tem nesse espaço aqui. Então vamos... Seria esse espaço aqui. Esse espaço aqui que é medido. Em amarelo nós estamos vendo os locais onde é medido o líquido. Soma-se tudo isso aí. Se der acima de 20 é uma polidraminia. Faz em torno de 6 a 8 a soma desses quadrinhos aí. Dando acima de 20 está uma polidraminia. Então como é possível medir a polidraminia? É possível também fazer um acompanhamento. Eventualmente é dado um tratamento para a mulher diabética com medicação, com insulina, com dieta, com exercício físico. E aí faz esse controle, corrige a glicemia da mãe e a gente vê que esse líquido também começa a diminuir. Então é bastante interessante. E outra sonografia é o método de escolha para ver a quantidade de líquido amniótico. Certo? Bem interessante ver essa parte de líquido amniótico. Vamos ver quais são as perguntas. Boa tarde, doutor. Talita de Carlópolis. Estou com 21 semanas e 5 dias. Mulher está com placenta baixa. Ah, isso já é outra... Já é um fator que não dá a polidraminia. A placenta baixa prejudica a menor parte. Hidrocefalia causa isso também? Sim, Ruth. Ruth, Rani. A polidraminia é uma causa... A hidrocefalia é uma causa de polidraminia. Como eu falei, não está bem estudado. Não se sabe exatamente. Provavelmente, algum problema do estúmulo neural, algum problema na deglutição do líquido amniótico, pode estar levando a ocasionar essa polidraminia. Tatiana, boa noite. Alanis Souza, cada vez fico mais impressionado. Grávida, não tem um minuto de descanso. Cada coisa que descobrimos, aprendemos com cada gestação. Porque nunca ouviu falar desses nomes diferenciados. É verdade. De vez em quando, são muitas coisas. Que podem acontecer. Felizmente, essas coisas são raras. A polidraminia é um negócio que não nasce em tom comum. E geralmente é um processo benigno. Não vai levar a alteração. Depois que corrige, o nenê nasce bem. Enfim. É alguma coisa que é da gravidez mesmo. Certo. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Então, vimos aí um pouquinho sobre polidraminia. Que é o aumento do líquido amniótico. Geralmente é ocasionado por aumento da quantidade de urina. O nenê está urinando demais. Por algum problema neurológico. Ou porque o nenê não está deglutindo, esvaziando, eliminando a quantidade de líquido. Porque por um motivo de entupimento do esôfago ou entupimento do adeno lá embaixo. Existe um acúmulo do líquido. E tudo isso que faz levar a polidraminia. Obrigado pela companhia, pessoal. Continuem mandando as suas dúvidas. E nós estamos fazendo aqui os vídeos para complementar aí. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo. Compartilha. E se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados. E se inscreve no canal.